O disparo acidental do alarme de emergência de uma mineradora em Crixás, no norte do estado, assustou os moradores. Desde o acidente em Mariana, em Minas Gerais, e depois do rompimento de uma barragem, a população de Crixás tem uma pulga atrás de orelha com essa história de barragem, e lá tem uma grande. Vista do alto a partir de um satélite, a barragem é em tudo assustadora. A começar pelo tamanho, tem quase 3 quilômetros de circunferência, e guarda milhões de toneladas de rejeito retiradas de uma mina de ouro. Depois do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, em 2015, a de Crixás vira e mexe, assusta os moradores. Exatamente por isso, por volta de 10 horas da manhã, muita gente entrou em pânico com o som da sirene de emergência emitido pela usina. Boa parte da população acreditou que a barragem pudesse desabar. Imagens feitas por moradores mostram uma quantidade anormal de carros subindo uma avenida em alta velocidade, e muita gente correndo a pé mesmo. Esta mulher saiu de casa e levou até o papagaio. Parte do comércio e a agência da Caixa Econômica Federal fecharam as portas. Eu acho que as pessoas talvez até não acreditavam no que estava acontecendo, mas as pessoas que aderiram a essa situação emergencial estavam em pânico. Prefeitura, Defesa Civil e Bombeiros tiveram de fazer uma reunião às pressas. Dessa forma, tentamos minimizar esse alerta, mas estamos aqui de prontidão para sempre estarmos presentes nesses momentos difíceis. O Douglas, que trabalha na delegacia da cidade, diz que o pânico não foi maior porque a mineradora costuma fazer exercícios simulados para preparar a população em caso de acidente e que a barragem está desativada. Desde o acidente de Brumadinho e Mariana, as mineradoras têm que fazer as barragens agora sólidas. Então, hoje, todo o material de rejeito da mineradora é colocado de forma sólida. Então, aquela barragem lá, ela permanece porque ela já existia, mas ela não tem mais o acréscimo diário de material de rejeito naquela barragem. A empresa Anglo Gold, dona da mineradora, divulgou nota confirmando que a barragem está segura e estável e que a sirene disparou por acionamento indevido, ou seja, alguém tocou o alarme sem querer. Depois do susto, o incidente virou piada na cidade. Vamos correndo, gente! O lugar mais alto é a cidade de Crixás! É, vem a barragem! Larga a moto, larga o carro, larga as mulheres pra mim!